Fala tu que eu tô cansado Felipe é original, tá ligado? Se liga aí, malvada, nunca adoro, eu vou mandar O som de um som diferenciado que vai te fazer dançar JS no comando, vai mandar pra todas elas Ritmo contagiante, vai entrar na mente dela Manda pra safadinhas Eu vou no Rio, ritmo é agressivo, sério, se vai tá frio Devando levar, diz que você nunca ouviu Eu vou no Rio Vai brilhar, vai brilhar, vai brilhar, vai brilhar Te faz mexer, te faz mexer, te faz mexer Seja no Lins ou no PPG, pode começar Dez, 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 dez Fez do tempo, te faz mexer, enche, 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 enche Pode começar, des, dez, 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 dez Fez do tempo, te faz mexer, enche, 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 enche Feito ao passar Se liga aí, malvada, nunca adoro, eu vou mandar O som diferenciado que vai te fazer dançar Manda pra safadinhas Se liga aí, malvada, nunca adoro, eu vou mandar O som diferenciado que vai te fazer dançar J.S. no comando, vai mandar pra todas elas Ritmo contagiante vai entrar na mente delas Ritmo contagiante vai entrar na mente delas Manda pra safadinhas Eu vou no Rio Ritmo agressivo, sexy, vai tá fluir Eu vou no Rio Se liga aí, malvada, nunca adoro, eu vou mandar Se liga aí, malvada, nunca adoro, eu vou mandar Um som diferenciado que vai te fazer dançar Manda pra safadinhas Sewa, derva, derva, derva Oh, 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 oh Eu vou 43 Sewa,